A partir dessa quinta-feira, o Centro Histórico de Santos vai se transformar na capital nacional da cultura pop. Vão ser quatro dias de Santos Criativa Festival Geek, com mais de 100 atrações e atividades, pra você curtir com os amigos e toda a família. Tudo que você pode imaginar do mundo nerd vai ter aqui. Vem comigo nessa missão! Ah, Iona, só quem chegou aqui! Fala, Bela, mas eu não vim sozinho, não. Sabe aqui que eu te mostro quem eu trouxe comigo? Tô aí, Ufa! Ufa! Cheguei, pessoal! E aí, tudo bem? Tudo bem, e aí? Tudo bem também. Já sabe a programação que vai rolar? Claro, eu tô animadíssimo. Inclusive, eu trouxe essa galera aqui pra me ajudar a passar o recado pro pessoal. Fiquei sabendo que quinta-feira a abertura do evento vai ser às 7 horas. Você vai fazer essa abertura pra gente, vai ser o Kiko, o Carlos Villagran. E fora isso, vai ter espaço pros quadrinistas, vai ter Artes Alley e vai ter também um show com a Orquestra Sinfônica. Só coisa boa, né, gente? E se bater aquela fome, ficar tranquilo, porque a área de alimentação vai ter o dobro do tamanho da do ano passado. Tudo isso na quinta-feira vai rolar aqui no Arcos. Na sexta tem mais. Kiko, painel de 80 anos, do Batman, shows, Arena Gamers e muito mais. Só pra você ter uma ideia, no sábado são mais de 30 atrações. Fernando Caruso é um deles de volta no festival. Também vai rolar muita música, workshop, concurso cosplay e a apresentação da dubladora Luísa Palomanes no stand Minas Nerds. Uma novidade desse ano. E não acabou por aqui não, porque ainda tem muita programação no domingo pra fechar com chave de ouro. Exatamente, muitos painéis, apresentação de dubladores, inclusive, Bela, um deles imitou minha voz no filme, o Willi Contaster, mas ele tá perdoado. Mas eu sou o Homem-Aranha. Nos lugares que tiver a programação, você vai encontrar um conflito como esse aqui. Nele tem o mapa e tudo que vai acontecer no festival. Como é que a gente se encontra por aí? Mas a gente deixou tudo no site, que tá aqui embaixo da tela. Então, toda essa programação vai rolar sexta, sábado e domingo, aqui na Estação Uvalongo, Museu Pelé, Arca de Uvalongo e no Espaço Gótero. Você não vai perder, né? Vem viajar nesse Mundo Geek!